Pois tem rala-buxa, a riego é bom demais Seu menino que gostoso, mexer pra frente e pra trás Simbora, metaleira, meu patrão! Podem me encher o saco, me chamar de arigó Mas dança pra mim só presta, coladinho no forró Quando grudo em alguém, não quero saber se vai dar pode Sou um caboflo pai d'égua, eu não sou um bunda mole Bate, coxa e rala-buxa, a riego é bom demais Seu menino que gostoso, mexer pra frente e pra trás Bate, coxa e rala-buxa, a riego é bom demais Seu menino que gostoso, mexer pra frente e pra trás Na hora do bate, coxa, fico logo abirobado É um buco-buco gostoso, tome, tome arretado Não sou de pé, de perigo, quando tô no rala-buxa Chama, gostosa, na xixa, comigo é pé e buco Bate, coxa e rala-buxa, a riego é bom demais Seu menino que gostoso, mexer pra frente e pra trás Bate, coxa e rala-buxa, a riego é bom demais Seu menino que gostoso, mexer pra frente e pra trás Bate, coxa e rala-buxa, a riego é bom demais Seu menino que gostoso, mexer pra frente e pra trás Bate com esse ralabuche, a riego é bom demais Seu menino que gostoso, mexer pra frente e pra trás Programa Marcon e Vida